Receita para o sucesso Nosso lema, vencer Nossa energia, Deus Nosso combustível, alegria Nossa meta, transformar desafios em conquistas Nosso diferencial, união Nossa defesa, humildade e respeito Nossas armas, fé, amor, carisma e simpatia Nossa realização, vencermos em equipe Nossas armas, fé, amor, carisma e simpatia 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 Equipe Show Que alegria poder estar aqui homenageando vocês Gostaria de dizer que quando cheguei a essa empresa No cargo de administrador Naquele momento ela passava por inúmeras dificuldades Em razão das condições da rodovia Mas encontrei aqui o ingrediente mais importante Que uma empresa necessita para ser vencedora Uma equipe unida, determinada e que ama o que faz Naquele momento nós nos demos as mãos E superamos as dificuldades E hoje comemoramos a nossa vitória Parabéns a todos E hoje comemoramos a nossa vitória Parabéns a todos E hoje comemoramos a nossa vitória A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL